Mato igreja passando por nós no passo de Jesus No dia de hoje estamos aqui nesta noite E viemos buscar algo do Senhor, amém? Porque de mim mesmo eu não tenho nada que oferecer para a igreja Mas Deus tem uma palavra para você nesta noite, amém? Hoje sendo o culto dos varões Eu gostaria que a igreja abriça suas bíblias Num livro de versos, no capítulo 6 E o verso 13 E hoje é um dia especial Hoje iremos falar um pouco sobre esses camaradas Vamos falar um pouco desses homens aí que estão pronto Homens que estão prontos a defender a sua patente Eu dei o título dessa mensagem como o obreiro e sua patente E eu quero trazer essa mensagem para que nós possamos entender O que é ter uma responsabilidade na obra do Senhor Jesus Lembrando-nos também que amanhã, se não me engano, parece que é o dia dos homens Dia internacional dos camaradas aí do março Não é não? Não tá pronto, terá as contas, moleques Dia 8 de março, né? Glória a Deus Então eu vou tentar fazer uma misturinha aqui Vamos ver se a igreja vai entender, amém? A mensagem nesta noite, glória a Deus As coisas acharam Para quem não achou está aqui O capítulo 6 do verso 13 do livro de Efésios Que diz assim Portanto, tomai toda a armadura de Deus Para que possais resistir os dias maus E a bem de tudo, ficais firmes Glória a Deus Portanto, tomai toda a armadura de Deus Para que possais resistir os dias maus E a bem de tudo, ficais firmes E sempre o Deus do Pai Que vai nos céus e na terra Nesta noite, Senhor, estamos aqui O Pai amado para ouvir a Tua voz Meu Deus, eu não tenho nada para oferecer para a Tua igreja Mas tudo isso, Jesus Que tem o melhor para estar nessa noite E essa noite sobre nós, as suas bênçãos, Senhor Fala com Deus, com a Tua igreja Não aquilo que a Tua igreja quer ouvir Mas o que a Tua igreja precisa e necessita Estar ouvindo nesta noite Em manhã, pelo Senhor Jesus Poder se assentar, amém? Glória a Deus, aleluia Irmãos, quando eu comecei a estudar a respeito desse título O Obrego e Sua Patente Eu comecei a estudar alguns detalhes a respeito da patente A respeito de responsabilidade E eu acabei atingindo quatro focos Quatro focos aqui para mim entender um pouco Sobre a patente Sobre o que é o homem ter uma responsabilidade O que é o homem ter uma confiança O que é o homem ter um domínio E a autoridade Amém? Glória a Deus, eu quero começar aqui Para a confiança Que tem o versículo de Jeremias no capítulo 17 Versículo 7, que diz assim Bendito o varão Que confia no Senhor E cuja esperança é o Senhor Porque ele será a árvore plantada junto às águas Que estende as suas raízes para o peito E não enceia quando vem o calor Mas a sua folha fica verde E no âmbito de escritão Não se afadiga Não se afadiga De dar fruto Glória a Deus O que essa palavra nos quer dizer ali Deus, ele é magnível Deus é um esplendor muito grande Muito grande É uma coisa sobrenatural Porque é o amor de Deus para o nosso Quando nós nos colocamos à disposição de Deus Amém? Nós temos uma confiança Naquilo que Deus vem a fazer em nossas vidas Então aqui dá um tipo de confiança De que bendito é o varão Que confia no Senhor Bendito é o varão Bendito é o ser humano Que confia em Deus O que tipo de confiança é essa? Bom, para nós que sabemos O que significa uma patente Ela tem dois tipos Um dos tipos de comércio Comércio Comercialização Que há outro sobre A patente do exército A patente sobre O natural do ser humano Do homem O que é? É ter Ter o algo dentro de si Que ele possa mostrar Um exemplo Humano Humano Sobrenome Qual o seu sobrenome, Deus liga? Mirenão Pera aí Qual que é a sua patente? Qual que é o forte? Como Qual que é o motorista De ônibus? Onde ele foi Fazer a instrução Para ela ser Revisitada na empresa Não pegaram o primeiro nome dele Colocaram Adriano Motorista Colocaram Opa Então colocaram Uma patente Nesse camarada Então ele tem que levar Esse nome até o fim Aleluia E nós Como nós estamos na casa do Senhor Nós temos que Ter o nome do Senhor Jesus Como a nossa patente Como nós confiamos Nesse nome Que esse nome Vai ser Sobre todos os nomes Mas no dia Do nosso E sempre Confiam no Senhor Apenas aqui O livro Ele diz Bendito é o Senhor O homem que confia Bendito é o varão Que confia no Senhor Imagina Esses dias de hoje Existe Olha Existe Homens muito Existe Homens que Quando vê Quando o negócio Está pegando Ele Se esquiva E cai Quando vê É um exemplo aqui Quer ver No ano de 2016 Se não me engano Ou 15 Uma coisa assim Eu estava lá Lavando o meu carro Para poder ir Para um encontro apostólico E Eu estava lá Feliz da vida Daqui a pouco Veio Uma mulher Uma criança No colo E me chamou Você é crente Mas você é da igreja Não é? Ainda a carta Ainda a pessoa Sempre Sou Sou crente Que bom Que você olhou E viu Que realmente Tem uma patente Aqui Estou carrega Então se eu Uma coisa Nós não vamos Estar aqui Compriados E eles Estarão Estudando E destruíram Tudo É que Eu vou Confiar no Senhor Eu tenho Uma patente Aqui Que é Poderosa Porque A Bíblia nos diz Que tudo Que acredites Em meu nome E o nome de Jesus É sobre todos os nomes E eu tive essa confiança Eu fui lá Expulsar o indivíduo E quando eu cheguei lá Tinha um camarada Lá da igreja LL Salvados E ele estava lá Sai 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 Demônio Para lá E eu vi Que ele estava comendo E o rapaz Estava comendo Dentro do barco Estava fazendo A maior batalha Dentro do barco E eu cheguei E eu cheguei Eu consigo Eu gosto De manter A igreja Se ele chegou Primeiro Eu gosto Com ele Se ele Se pedisse Tanto aqui No desguardo E eu ia instalar E se tentando Dispulsar Olha Você precisa Pornar uma igreja Você precisa Que o pastor Venha aqui Olhar com você Mas aquele momento Não é o momento Que ele procurar pastor Aquele momento Não é o momento Precisa Que ele não precisa Porque ele precisava Naquele momento É que demônio Isso é isso Na vida dele Olha aí Aí Ela falou assim Ah tá bom então Olha aí Eu tenho que sair Porque eu tenho Aí tem uma desculpa Se para o rapaz De lá Que a mente A confiança dele Está volta Para baixo E Tá bom Aí o rapaz Esperou Não, não que estou Não, não que estou Não, não sei Eu falei Opa, parece que saiu Agora posso terminar Meu serviço Voltei a levar o carro Aí a gente Tomar Ele foi no carro Não deu 15 minutos Novamente a moça Por favor Me ajuda Olha O meu irmão Está lá Novamente Endemoniado Eu disse Jesus Agora é comigo Subi Falei Olha Fica de joelho Aí O Espírito da ação Porque você Também Aí é patente Se carrega O mal Eu carrego o seu Porque a mente Desculpa Só vai É que eu já vi Mas nem você Será Mas eu só Olha aí Que eu vou lá O que está Esse demônio Estou indo lá Coloquei minha capa Ouvida E Jesus Me protege Aí Estou indo lá Quando o gelo Aí O pai Agarra A mãe Ele Já Põe Agora Eu tenho Atenção Eu estou falando Na altura Lá Do pastor Do chapéu Lá E começou A honrar E eu Falei Desliga Desliga Esparto Isso Porque Agora Chegou o homem De Deus Eu confio No Senhor Eu tenho A patente A ser Deu O nome De Jesus Cristo Olha Quando nós Temos As posições De Deus Nada Ele pode Porque o poder Do Senhor É maior Do que o poder Das Velas E aí Eu comecei A expulsar O domínio Falei Olha Podestade Olha Vocês vão Sair No nome Do Senhor Jesus Por isso Legiões Porque era Legiões Igreja Não É Saia Um Trava Outro Saia Um Trava Outro E eu já Estava Sobre O quarto Estava Fechado E eu Comecei A expulsar E o demônio Começou A pegar As minhas Mãos E eu Com as mãos Na cabeça De ele Reprendendo E ele Começou A pegar Minhas mãos Fazer Força Eu disse Olha Satanás A minha Luta Não vai Contra A minha Luta É contra Mais Espírito Então Não é Espírito De ordem Sabe Em nome Do Senhor Jesus E ele Começou A dizer A mão De vir Começou A entrar Lá E Para cá E foi Caindo E foi Caindo E foi Caindo Daqui a pouco Estava no chão Desacordado Eu confiei No Senhor E o Satanás Vocês pensam Que saíram O bicho É mentira Voltei Essas gatas Levantaram O rapaz Colocaram Ele Sentaram Ele Começou A tomar Água E voltou Assim Não Estou Bem Estou Bem Agora Estou Conhecendo Todo mundo Ok Vou voltar Lá Porque daqui A pouco Nós vamos Sair Pela Terceira Vez A moça Vão Me chamar Jesus Olha Eu morar Eu decido E esse Temão Ele Vem cadeira Com mim Eu não quero Me atrasar Jesus Ele vai Sair Agora Ele Ele Volta De novo Eu vou Voltar E voltei E quando Chegou Lá Comecei E ele Veio Para a cozinha Eu falei Não Aqui é Muito Estreita Não Dá Para te Obrigado Vamos Lá Para o Quato Empurramos Aleluia Mas aqui É uma igreja Que vem Começar E Deus Vai Te Dar É É Muito Importante Para o Sudeiro Para nós Porque Quando nós Corriamos O Senhor Jesus Ele olha Lá de cima E diz Pode Eu Eu Ponto Quanto Ele 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 Estava Lá Para poder Guerrear Contra Aqueles Exércitos E Aquele Rapaz Que estava Com Ele O Geás Geás Estava Com Ele E Eliseu Disse Olha Senhor Eu não posso Contra Esse Assunto Mas A multidão De exércitos Diante Para Batalhar E Beijar A Aqueles Inmigros Eles Viu Aquilo Maravilhado Ele Viu Que os Exércitos Estavam Viu Vocês Exércitos Não Viu Pode Viver Pode Viver Que eu Tenho Que Bata É Com Viver Até Que Eu Viu Exércitos Começou A tremer Mas Ele Viu Que Deus Estava Com Ele Ele Começou A Aleluia Vais A Deus Tópico Aqui Falando Sobre Responsabilidade Tinha Responsabilidade Do Celar Da Arca Da Mesa Do Campeonato Dos Aldares Dos Incípios Do Santuário Com Os Pais Ministravam O Véu De Tudo Que Faziam Parte Desse Serviço Aqui Nos Fala Uma Coisa Muito Importante Porque As Coisas Na Casa Do Senhor Nós Não Podemos Mantê Na Como Mantemos Em Nossas Ás A Responsabilidade Nós Temos Fazer A Or De Deus Não É Uma Responsabilidade De Você Buscar Um Filho Na Escola Não É Uma Responsabilidade De Você Fazer Comida Para Sua Esposa A Responsabilidade Na Casa Do Senhor É Uma Coisa Extra Ordinária É Uma coisa Que Estar Em De Nós Aleluia Porque Se Nós Temos Responsabilidade Muitas Várias Nossas Casas Como É Que Nós Temos Responsabilidade Com A Casa De Deus Então A Menos Fala Aqui Sobre A Responsabilidade De Sendo Lá Na Arca Na Veio Sendo Lá Sendo Tudo Que Há Na Casa Do Senhor Que É O Que É O Principal Aleluia Que É Buscar O Espírito Santo De Deus Aleluia A Responsabilidade De Todo Ser Humano Aleluia Porque Quando Nós O Espírito Santo De Deus Nós Andamos Em Espírito E Vivemos Em Espírito Porque Ser Crente Como Muito É Muito Fácil Estava Eu Hoje Andando Na Feira Para Comprar Os Vergonhia E Daqui a Poco Estou Passando Para Pai É O Sérvão Alex Pai Pai Meu Deus O Sérvão Alex Não Te Conhece Não Não Te Conhece Não Aparece Uma Gente Boa E Papá Papá Rapaz Se Não Estou Na Igreja Ainda Você Está Na Igreja Forte Que Bom Rapaz Desde Quando A Estudávamos Juntos Eu fiquei Sabendo Se Ele Me Viu Para Se Ele Sabe Que Eu sou Cristão Aí Tá Bom Aí Passou Continue Indo Para Feira Daqui A Poco Fui Com Uma Calça Equitel Lá E A Senhora Estava Vendendo Já olhou Para Viver Você É Crente Né E Pare Você Não Estava Não A Só Que A Mulher Então Quer dizer Que É Só Faz Mais O Espírito Está Com Aleluia Eu Tenho A Responsabilidade Carregada Essa Patente Que Chama Em Nome De Jesus Aleluia É A Responsabilidade Em Deus Você Levar O Nome De Jesus Porque Levar O Nome Jesus As Pessoas Devem É Muito Fácil Né Coloca A Bras Anda Como Está Fica Como Está E Já É Só Que A Primeira Fala Só Que Dote Aleluia Faz Santidade Aleluia E A Responsabilidade Que Nós Temos Que É Plantar Santidade De Aconto Que A Bíblia Quis Aleluia Glórias A Deus Aleluia Cuidando Zerando Das Coisas Do Senhor Principalmente Com Espírito Então Quando Nós Temos A Confiança O Deus Quando Nós Temos A Responsabilidade O Deus Além Valtar Mais Mais Gente Chega Lá Mas Só que Deus Ele Quer Que Nós Andamos As Nossas Vidas Em Espírito E Verdade Aleluia Quando Nós Carregamos Essa Patente Aleluia É Uma Responsabilidade Muito Grande Por Que É Como Se Fosse Uma Maleta Com Um Milhão De Dólares Você Pega Uma Maleta De Um Milhão De Dólares E Anda Com Ela E Você Não Quer Que Ninguém Sabe Que Você Está Com Valor Dentro Da Maleta É Uma Responsabilidade Porque É Um Valor Quando Você Anda Com Seu Jesus Aleluia Não É Para Qualquer Um Que Você Oferecer Não Sabe Por Que Porque Tem Pessoas Que Quando Você Fala O Nome De Jesus Para Elas Viram A Cara E Dizem Eu Já Sei Eu Te Acordei Eu Não Quero Se Ver O Se Jesus Só Que Quando O Bicho Está Prendendo Na Casa De Eles Chama 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 Os Homens De Deus Aleluia Então Nós Temos Que Pregar Sim Vamos Pregar O Nome De Jesus Salva O Jesus Reperta O Jesus Tem Todas As Todas A Toda A Toda Toda A Toda Toda Ela Se Converter Ela Tem Que Renuncinar A Si Mesma Ela Tem Que Deixar Os Seus Peirados Tem Deixar Os 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 Costumes Para Que Mesma A Vida Santa Diante De Deus Mas Infelizmente As Igrejas De Hoje Só Pega A Da Combinado Coloca Jesus Na Parede O Pastor De A De Deus De A De Deus De Jesus Vai Lá Não Vocês Estão Colocando Na Parede Jesus Está Sinto Nosso Pente De Deus 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 Não Não Precisamos Estar Mentir Rando Para Irmã Deus Deus Nunca Então Nós Temos Uma Responsabilidade Muito Grande De Andar Com Nosso Jesus Aleluia Peça Patente Vota Nosso Bem Aleluia Para Que Nós Ganhamos A Inca Linha Intentação Porque Deus Veio Para Abra 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 É Isso Deus Não Veio Para Carbovo Para Ninguém Deus Não Vem Para Apartamento Nem Casa Para Ninguém Deus Não Vem Para Dar Dinheiro Encher A sua Contra De Dinheiro Banco Para Ninguém Deus Veio Para Salvar O Mundo Deus Veio Para Salvar Os Seus Agora Passa Senhor Eis-me Aqui Passa De Senhor Eu Passo Na Tua Presença É Isso Deus É De Você Aleluia Que Vocês Busquem Com Persever Confiança Que Vocês Busquem Com Confiança E Responsabilidade Pastor Vai Fazer Uma Campanha Opa Tô Lá Pastor Vai Fazer Uma Visita Opa Tô Lá A Equipe Vai Fazer Isso Opa Tô Lá A Atriz Está Em Movimento Opa Tô Lá Sempre Está Ativo Na Igreja Não sou Estrônio Eu Estou Dicendo Não Olha o que Ele diz Lá Tinha A responsabilidade Os Depintos De Zerar A Arca Da Mesa Dos Tantanatos Dos Altares Dos Utensílios Dos Santuários Dos Que Estavam No Péu E De Tudo Que Faziam Parte De Serviço Aleluia Igreja Estamos Aqui Fazendo A Vontade De Deus Eu Sei Que Não é Marítos Tentam Nos Destruir Mas Confia No Senhor Porque Deus Será Salvo Tu E A Tua Casa Aleluia Não é Fácil Ser Crente Aleluia Ser Evangelho É Muito Fácil Agora Temos Um Clófico Eu Quero Ouvir Louvor Tem Ritmo Rock Tem Ritmo Funk Tem Ritmo Vídeo Que Você Viver Tem Que Canta Vídeo Na Igreja Vídeo Evangelho Mas O que Deus Quer É Que Você Louve Ele De Coração Aleluia Porque Não tem Coisa Melhor Que Deus Não é Pago Para Ouvir Quando Aquelas Pessoas Chegam Na Frente Querem Dizer Que Diram Senhor Eu Quero Louvar A Ti Senhor Eu Não Não Quero Cantar Mas Quero Cantar Mil E Ela Desafinada Contava Começa a Cantar Oh Você É Cuando E Perdido Amém Para Você Isso Não Faz Nada Mas Não Será Que Se Pago De Que Que Quer Porque Ela Está Cantando Ela Canta Enquanto Pessoas Começam A Tirar Saro Nela Sabe Essas Pessoas Carnais Não Sabem O Falou Que Ela Tem Para Deus Então Quanto Nós Vamos Fazer Vamos Vamos Exaltar Vamos Jumar A Presença De Deus É Isso Precisamos Fazer Aleluia Entender O que É Cuidar As Coisas De Deus Cuidar Os Os Outros Dentro Da Igreja Irmã Mãe Nem Se Irmã 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 O que você está precisando na sua casa É a bênção de Deus Vamos olhar que Deus vai chegar até lá É isso Cuidado Dos Outros Presidão Se está precisando Muita mais Translado Coloca em casa Vem Leva Carnais Não 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 Vamos Lá Vamos Cuidar Um Dos Outros É muito Bom Tener a presença De Deus Veja Aleluia Tem Não Agora Suntinho Na troca Melhor Né Agora Domingo Continua Domingo No mês Nós vamos Ter Do ponto Meu pai De um dia De como Fazer Nossa Samba Vamos Cuidar uns Dos Outros Irmã Miriam Faz Aquele Poulo Gostoso Você gosta Você gosta Que você está lá Sabe o que eu gosto Irmã Ele faz Aquela torta De frango Lá Você sabe Que você gosta Cuida de mim Eu levo Aquele Sofio Lá Para você De dentro De mim É assim Que Damos Nos Os Outros Nós Precisamos Entender O que é 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 Nós estamos Aqui Para fazer A vontade De Deus Então Faça O domínio O que é O reino É reino Eterno E o teu Domínio Permanece De geração Em geração O Senhor É Com todas As suas Promessas É Pouso O que Faz Deixa eu Passar Uma pergunta Agora Com o som Vocês Tem domínio Na sua casa Vocês tem domínio Sobre a sua família Vocês tem domínio Sobre o seu trabalho A sua função Do seu trabalho Aleluia Glória a Deus Porque nós Somos homens Nós temos A responsabilidade Da autoridade Nós temos A confiança Em Deus Então Nós Que mandamos Entre aspas Mas nós Temos O domínio Opa Se eu tenho Um domínio Eu posso Né Tem um problema Então Eu tenho Que tentar Valhar Aquele tipo De problema Porque Eu estou Sobre Eu tenho Domínio Em Deus Se eu tenho Domínio Em Deus Deus está Comigo Opa Não deu Nada Para acontecer Eu tenho Eu tenho Eu tenho A situação O seu Cunhado O seu Cunhado O seu O seu Cunhado Atormentando Na sua casa Vai lá Para falar mal De as suas Coisas Vai lá Para falar mal Dos seus Móveis Vai lá Para falar mal Se você Nem pôr Na casa Vai lá Para falar mal Se você Andra Em um carro Sul Os seus Carentes Faz isso De morrer O Paraná Aqui não Aqui tem Domingo Aqui tem Roto Aqui tem Ninguém Aleluia A minha Geração Vai passar As preginações Dos meus Céus Dos meus Céus E aí Vai Aleluia Nós temos Que começar De mim Porque não adianta Eu ser um Qualquer Não Porque se eu Fora Qualquer Todo mundo Vai pisar Em cima De mim Até uma Criança De seis Anos É Pode falar Aqui Você está Falando É Você Não Sai De nada Quem Sai De nada Que rapaz Você é homem Não é O domínio Está com você Aleluia Se o domínio Está com você Então meu irmão Abraça Não tem De nada Com você Porque A Bíblia Dê isso Que o reino Dos céus O reino É reino Eterno E o teu domínio Permanece Tiração E ação O senhor Ele é Fial Em todas As suas Promessas O senhor Cometeu Meu irmão Ó Parte Com o braço O senhor É contigo O domínio Está com você Glória O que está pegando Na sua casa O demônio Está tentando Tirar a sua paz O diabo Está tentando Te perturbar Porque Esse é o trabalho dele Ele veio para matar O pai Destruir E se ele puder levar Para ele É louco E nós não vamos Dar esforço Para ele Não Sabe por que Igreja Porque nós Estamos brincando De beijinho Aqui não Ele não está Contando De ser satanás Não Ele perdeu A batalha E ele quer Levar O povo De Deus Para com ele Só que Aqui não Aqui não tem Fez Porque aqui Tem homem Mulher De Deus Que tem Domínio Sobre A situação Espiritual Glória a Deus Poder Mudar aqui Autoridade Eu tenho a vocês Autoridade Para pisarem Sobre obras E escorpiões E sobre todo O poder De inimigo Nada Disparar Aleluia Se Deus Te deu Domínio Autoridade Pastor Não precisa De mais Você tem Deus Você tem Essa patente Que você está Carregando Aleluia Mas não adianta Se carregar De qualquer jeito Não Porque tem Pessoas Que Eu não sei Que não dá Para entender As pessoas Começam a falar Grossa Mas ela já Se afina Ah você É crente Isso é Evangelho É Que tipo De crente Você Que tipo De crente Você Quer que Deus Seja Deus Não quer Que você Seja Crenhido Deus Quer que você Seja Cristão Deus Quer que você Pague Que você Não nega O nome Dele Aleluia Deus Quer que você Carregue Essa patente Por toda A sua filha Aleluia Mas mas você Tem que ter autoridade E dizer No meu lado Não Nada Não Aqui que não Deus Sou eu Apenas isso Que Deus Ele Ditará Autoridade Para pisar Na cabeça De escorpião De corte De barra De sapo Pisar na cabeça De qualquer tipo De animal Satanás Não fica Para trás Não Ele Também Vai ser pisado Aleluia Olha O nome De Jesus Ele Ação De todos Os nomes Quer ver Qualquer coisa O homem Ele é Hipotomista O homem Ele tem Aum Coro E Espírito Quer ver uma coisa Primeiro Só tem que Por favor É Você tem que Porquê Você tem que Ele vai entender Só aqui Isso Fica de frente Fica de frente Fica de frente De frente Para ele De frente Obrigada Vamos ver Se a Bíblia vai Entender Aqui Coro Alma E Espírito Abrimos Fala aqui Deus Quando Deus Formou um homem Deus Sofrou Ele Escozarina O seu Espírito E fez o homem Uma alma Vivente Um corpo Alma E o Espírito O Espírito De Deus Que está Em nós Que é o fôlego De vida Aleluia É totalmente Diferente Do Espírito Porque o Espírito O homem É o fôlego De vida Ele está Vendo O Espírito Aleluia Glória a Deus E a alma A alma Agora Para que a gente Entender A autoridade Não está A alma A autoridade Está com O Espírito Para que a gente Entender O corpo É apenas O fone Por que Por que Quem manda É a alma Mas É o Espírito Porque a alma Não faz nada Sem o Espírito Mandar Ou seja A alma Ela fica Praticamente Em cima do muro A alma Não sabe se vai Para lá Muro Ou se vem Claro De cada Muro Por que Porque a alma É o sentimento A alma É o pensamento Do homem A alma É a alma Faz como desejar A alma O olho Ele tenta Seguir Você não percebe O Espírito Hum Passa aqui A alma Quer ser Quem O que é Para o péssimo O corpo Mas o Espírito O que é A alma É o Espírito Aí A alma Quando o Espírito Deixa lá E fica Cheio Mas a alma Ela não parou Então O desejo É que vai Mais além Só que O corpo Não vai aguentar O corpo Ele vai Se escondir Aí o Espírito Tem que ter O controle Dizendo Olha A alma Espera aí Dá um tempinho O sentimento Que o corpo Não está A atenção Dejeitar A alma O diabetes Está totalmente A alma Só Deus Entra aí O Espírito Falando para a alma Espera 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 Só um pouquinho Mas depois Eu volto de novo Aí depois A alma Na maçã E na rua E deseja As coisas boas Neste mundo A alma Olha Manda para o Espírito Olha para o corpo Olha a cor Está vendo Aquele bustante Vermelho Já começou Você com a dela Aí o Espírito Calma A alma Não é assim que funciona Olha Você tem que fazer Dequilo Para você conquistar Aquele bustante Você tem que usar Então tenta comprar Um Ferrari Aí o corpo Dizendo Ah se tiver Esse dia Vou comprar Uma Ferrari E o corpo Dizendo Ah Não é assim Então o corpo Ele anda De acordo Com o que a alma Faz Só que Se nós tivermos Controle sobre O nosso Espírito A alma Não vai poder Fazer Aquilo que ela Quer Porque se Nós não Deixar O Espírito Agir Sobre as nossas vidas A alma Fazer de nós O que ela quer Os nossos pensamentos Os nossos sentimentos Aí a gente está entendendo Então se a autoridade Está com o nosso Espírito Nós temos que dizer Olha a alma Aqui então Vem com a mão aí Há deseje da carne Começa a louvar A Deus Começa a soltar Tenta mudar O foco Teve um Uma Uma historinha Que diz que Um índio Correndo Chegou Aparei A história Aparei Os meus inimigos Derrubaram A minha casa Lá E eu fico Buscar Com o senhor Prédios Águas Aí também E lá Não dá Para eles E o Chefe disse Olha Calma aí Calma lá Mas o que está acontecendo Aqui Eu quero Licar Eu estou Lá O senhor está Perdendo Eu quero O que eu quero Vem cá E o índio Diz Não Está olhando Dentro de você Tem dois loucos Um louco do bem E um louco do mal Tá Mas e aí Bom Quem que você Aí o índio Diz Mas peraí Se tem dois loucos Dentro de mim Quem que vai vencer A batalha Que eu vou lutar agora Aí o pagé Diz Olha Agora acaba de você Pense em isso Se você Quer que o louco O mal Vence Vá Contra eles Vá Com batalha Que errei Talvez você Não pode Mas se você Quiser Que o louco Do bem Viva Em você Então você Corra Escate Revalente É o que Corre Ou seja Ele quer dizer Que dentro de nós Existe um bem E não existe um mal E isso se chama Alma É Alma Olha aí Bandido Você É uma velhinha Você está Cagada Você é Exatidada O que você está Falando de mim aí Você não me conhece Não É só É só O que você Aí você Faz Uma Essaládia Desculpa O louco O mal Queria agir Mas eu vou deixar O louco O bem Agir Ou seja A nossa Aula Nós temos Com o Espírito De Deus Que está Em nós Nós temos Autoridade Sobre As nossas Vidas É isso Que você Eu quero Que você Entenda Se Deus Deu O poder Para o ser humano Para o ser humano Para o homem Deu Vizar Viz campeões Vizar Em volta Caramba É porque Ele disse Que você Entendesse Que você Confiando E não Viu Parar Mal Se você Tem uma Responsabilidade Que é Ele é Batente Que é o nome De Jesus Jesus Tem a Responsabilidade De cuidar De você Agora Se você Não tem O domínio Da situação É muito difícil Agora Se você Tem o domínio Da situação Se você Tem a Autoridade Se você Tem a Responsabilidade Aleluia Se você Tem sua Atenção Esse Que foi Centrado Aqui Nessa Doite Aleluia Para você Só passa Sabe o que Meu Humaneza Viva E Viva Jesus Cristo E Aguada Para a Sua Viva Porque Eu Filho Esse Deus Cuida de nós Nos Mínimos Detensos 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 Detais Nós Língimos Detais Deus Cuida De nós Nos Língimos Detais Para você Saber Que Deus Está Com você Aleluia Basta Você Se olhar No espelho Basta Você Parar E dizer Para você Mesmo Você É Uma Mãe E Você É Mulher De Deus Aleluia Aleluia O inimigo Ele vai te Olhar Com os Outros Olhos O inimigo Vai te Olhar Com os Olhos Aleluia De Derrota Uns Olhos Que Você Não Pode Uns Olhos Que Para você Não Dá Uns Olhos Que Para você Sabe A creme Que Nosso Oeste Se Vem No mundo Uns Olhos Que Vai Dizer Olha Creme Para o mundo Porque Aqui tem o melhor Para você Aqui tem de tudo Para você Se gostar Aí Cabe A você Olhar Para o seu Espírito E Viver Para a sua Alma Olha No meu Espírito Mando Aleluia Aleluia Então Não A tarefa Você Possa Fazer Aleluia Eu vou deixar Com o Espírito Santo Deus Tira Minha Vida Aleluia É isso Que Deus Quer Igreja Nós Não Tiremos Aleluia Porque Nós Não Somos Nada São Espírito Santo De Deus Aleluia Porque Quando Nós Colocamos A mulher De Baixo O braço E Andamos Para o culto É uma responsabilidade Vou olhar Para você E dizer Lá vai O crente Lá vai É a mesma coisa Eu estava Esses dias A minha esposa Estava me dizendo Esses dias Que uma amiga dela Que morava Lá na rua Lá Disse Olha O seu Pastor O seu Pastor O seu Marinho Deve ser um Bom Pastor Ele tem Todo mundo De pastor Deve ser um Bom Pastor E ela sabia De quem Estava morando De quem Estava morando Aí ela disse Que não O meu Esposo Como é Pastor Ele é Obrego Ele é Teatro Da igreja Então Isso Ela E Porque Tem um Cara de Crente Não Carrega A patente E as pessoas Carrega Essa patente Até o final É Mas você vai Ver Os soldados Entendeu Tem Tudo Cara De soldado E o Crente Tem Tudo Cara De Crente O O Crente Tem O Crente O Crente Tem O Crente As Pessoas Olham De longe As Pessoas Visualizam De longe Agora Você Quer Ser Convido Com o Mundo Não Então Carrega Essa patente Até o Final Da Sua Vida Porque Vão Tentar Tinar A Sua Faga Vão Tentar Tinar A Sua Autoridade Vão Tentar Tinar Tudo Com Você E Você Vai Dizer Opa Aqui Não Eu Tendo Domingo Sobre A Situação E Deus Está Com Com O Tiago Não Pode Domingo Olha O Meu Espírito O Meu Perto Pertence A Deus Só Que O Porto Está Dizendo O Pertão Pertinho O Pertinho Ninguém Está Vendo O Pastor Está Mal Dos Óio Pastor Está Vendo Na África Não 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 Pouco de Vida Nada Não Uma Pertinho A Coisa Não Não O Papi Não O O Corpo É O Álvaro É Corpo Ele tem Que ir Conforme Álvaro Isso A gente só diz, se é a sua alma que manda no seu corpo Você tem que deixar o seu Espírito em mandar no seu corpo Aleluia Porque a carne é fraca E quem disse para você que o pecado é alimento para fortificar o seu corpo? O alimento do nosso corpo, aleluia O Espírito Santo de Deus que está na nossa vida Que tem que se alimentar, é da Palavra de Deus Aleluia Porque quando você vem para a igreja, você vem e tem o objetivo Você não vem para a igreja, mas quem está� includei o Pai Nome Você não vem para a igreja, para poder ficar conversando com a irmã Não, eu sou teu a bomba, sobre a Gentile, sobre isso e aquilo Você não vem para a igreja, irmão, para falar sobre o seu caso, na sua casa, nessas coisas Você não vem para a igreja, mas pode mostrar o Espírito Santo de Deus Você não vem para a igreja, mas pode falar para a sua família Você vem para a igreja, mas pode mostrar a bênção de Deus Aleluia Sabe por quê? Porque crente em casa é muito rico Ponto, valeu Crente em casa é uma animadinha Crente em casa corre o risco Crente em casa passa pelo fio da espada Crente em casa, olha a igreja Deus nessa noite está querendo que nós entendamos E a palavra dele diz A permanecer nos meus caminhos Para que os flores salam bem Deus te abençoe Então se nós temos que andar a igreja Conforme a palavra de Deus Não adianta a gente tentar escapar Não adianta a gente tentar apurar o muro Para enganar o céu E que pessoas falam assim para os filhos Se Deus não vier na primeira A ser vivo Se Deus não vier na primeira vida Olha então o jeitinho brasileiro Sabe como é que é? Eu dou um trocadinho lá para Jeová Eu dou uma bênção para ele lá Ele vai deixar de trás de qualquer jeito E de qualquer maneira Engano o céu A porta é estreita A porta é bem pequenininha Bagagem que não entra Pegado não entra Um dia não entra Diz o que diz que não entra Aleluia Lá saem da atenção na bala E a vida pelo sangue do contém Lá saem da cabeça que eles estão Mas é meu corpo Parece meu corpo Se você desceu as águas Ponto é frio Se você desceu as águas É criatura Espere a sua vez A sua vida chegar E quando você for batizado Receberá o nome do Espírito Santo E aí você estiver batizado E será selado A sua alma A minha pertencerá a Deus Porque até então Se você estiver em cima do muro Opa Então Eu acho que até Deus Fica meio É Meio Deslizos Lá de cá Lá de cá Lá de cá Lá de lá Como Já vou terminar Como a cara Espanhia do muro Lá aqui Tinha um muro muito alto E tinha um rapaz Que estava espanhendo o muro E de um lado Estava o lael E o outro Estava a raiva E Jesus Estava chamando o rapaz Vem Vem para o meu lado Vem para os meus caminhos Porque aqui é o lado bom E está o lado de Jesus Ele é o lado bom Porque os que confiam O Senhor E o Senhor Os que confiam O Senhor Só tem priméria Os que confiam O Senhor Só andarão Sobre Aleluia Sobre as nuvens Tem que estar Uma coisa As boas Não neste reino Mas o mundo O mundo Jesus está dizendo Venha comer Do maná Venha comer Aleluia Porque eu tenho Preparado para você Meu rapaz Eu estou do outro lado E o lael Só E eu estou do outro lado E eu estou do outro lado E o rapaz Ele falou Opa Olha Jesus está me chamando Para entrar no direito Eu estou do muro E você não vai deixar Eu nesse lado Não vai me chamar Para ir para o seu lado Não Sabe o diabo Lito mesmo Vou chamar o lado Sabe por quê? Por quê? Porque o muro é meu Se o muro é meu Você está do meu lado Então peraí Igreja Se nós estamos nesse mundo Se você ainda está impedindo Se você ainda está impedindo Se você ainda está impedindo Se você ainda é impedido Se você ainda é impedido Não peça a hora da decisão E Deus vai ensinar nessa noite Fazer a admissão que Deus Decida Porque não haverá tempo Aleluia Que você possa se desistir ainda Se há tempo de ser cristão Seja cristão Só que a Bíblia me diz A Bíblia me fala E Deus Aleluia Inclusive a tua palavra Para nós sermos quentes Porque mortos Eles vão me dar na sua roupa Você é deslente Ou você é Ou você não é Aleluia Mas vamos para Deus Tem que ser uma perseverança Vamos para Deus Tem que ser Com autoridade Aleluia Vem na sua casa E bota na sua casa Seja quem você é A igreja Aleluia Eu quero que as pessoas Posso olhar para você e dizer Eu quero ser crente igual A irmã Eu quero ser crente igual O presbítero Albertinho Eu quero ser crente igual O pastor Eu não quero ser Esses crentes Como farão não Esses crentes Que eu não tenho Mas não sou Tipo de coisa Tipo de ser crente Eu quero ser crente Excelente Essa é a sua chance Aleluia Busca a Deus Aleluia Exalte a Ele Faça o crente A sua Bíblia E se fere No seu sorriso Leia a Bíblia Que você não quer Entender Da tua palavra E você vai saber Que não Alô que temos A não ser do Senhor Vamos ser certos As palavras do Senhor Aleluia Deus possa continuar Hoje nessa noite